Eu não te respeito e você não me ama Eu não te respeito e você não me ama mais Antes eu te admirava mais, agora tanto faz Orgulhosamente fudido você matou Você cantou e pensando isso é uma verdade, tem verdade Correndo de mim mesmo, correndo de ninguém Mesmo no vazio, no loop de ser refém Poemas indecifradas, linguagens filha da puta Fudendo sua amiga, eu fodo ela como uma puta E eu corro desse bagulho, correndo pra esse bagulho Preso em uma virtude, sem poder fazer barulho Eu não te respeito e você não me ama mais Eu não te respeito e você não me ama mais Sei que tu sente minha falta, tá sempre correndo atrás Eu não te respeito e você não me ama mais Correndo pra outros braços, mas sei que não satisfaz As Malas Sa athletes Sa berram Per염 Percmundo 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 Barrel